E aí E aí Pode me botar três aí pra mim É tudo Eu vou me botar três, mano Amém 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 Não parece um peru Parecendo uma maria fita Uma gaita Tá reteando Mas, cumpadre Cuidado, trabalha com segurança Casa do BV O BV tá chegando, viu gente Quem não conhece o BV Essa é a casa do BV, ó Quem não conhece o BV É, meu povo Daqui a pouco é chuva, viu Se Deus quiser Já tá chuviscando As galinhas quando tá assim parada Olha, minha avó é maravilhosa Já tá chuviscando já Só gratidão Eu não sei não Fala que vai Não vai dançar? Não Aí, você fala que vai Não sei não Vou ver, vou pensar seu cara Eu vou dançar também um pouquinho Fala, vai dançar? Aí, tá vendo? Vou mostrar o vídeo aqui Bota na camisa Cismou, botou a camisa Diz que não quer mais aparecer sem camisa Ah, mesma de ontem É bom assim Que a gente, né Amanhã de manhã A gente vai fazer Vá dançar É, ué O meu ué Não Não, eu Tem criança Não, eu tô vendo Ó, mãe Tem criança Não vai fazer Não, mãe A criança Não vai fazer Não, mãe E aí, vamos fazer a dancinha? Não. Poxa, ontem você vim para o Meteu. Você falou para a minha... Não me lembro não, porque eu estava bebendo. Você o quê? Estava bebendo. Mas eu vou te prometer ontem. Eu não vou dançar, não? Vai. Estou falando rápido. Deixa eu passar essa igual.